É, porque de fato, né, a gente, e a própria literatura aponta, né, a gente tem dois caminhos possíveis depois de um desastre de grande magnitude, né. Um caminho seria o caminho da inovação e o outro caminho, que é o caminho que eu observo de forma mais recorrente, que é o que a gente chama de aceleração do status quo. Então, em geral, os grandes desastres, né, os grandes eventos, eles acabam servindo para tirar da manga, né, para tirar ali aquele projeto que não estava saindo, que estava difícil ter recurso para fazer, que tinha pouco apoio popular, né, e que, em geral, são grandes obras cinzas que prometem resolver as condições de segurança na relação sociedade-natureza, né. Então, essas grandes obras prometem muito, entregam menos do que prometem, mas são elas que são, em geral, as respostas, né. Eu não sei, obviamente, agora, no Rio Grande do Sul, muitas coisas vão ter que ser pensadas, né, mas aqui no contexto de São Paulo é o que a gente vê, né. A resposta para os grandes eventos de precipitação, para as grandes inundações tem sido sempre uma aceleração do processo de construção de piscinões, grandes reservatórios e baixa inovação. Eu não estou dizendo que os piscinões são absolutamente, que a gente nunca vai construir piscinão e que isso não vai acontecer, mas eles são a resposta default, né, a resposta status quo que é dada e é muito acelerada quando a gente tem um evento extremo, né. Então, esses eventos, eles são usados como justificativa para dizer, olha, então, agora a gente tem apoio, a gente precisa mobilizar recursos para construir essa obra, porque ela vai dar a resposta para aquilo, para esse problema que aconteceu. E, bom, e aí vocês veem, tanto o Estado de São Paulo quanto o município de São Paulo propondo dezenas, se não centenas, de reservatórios. sempre essa resposta se tem. Claro, agora a gente vai pensar no Rio Grande do Sul, obviamente, grandes obras de infraestrutura terão que ser recompostas, né. Eu não conheço muito bem o sistema lá, não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, mas me parece que uma série de infraestruturas regionais, de reservação de água, de represamento, vão ter que ser revistas, né. Agora, são revistas em qual sentido, né, pode ser modernização, pode ser um pensamento de um sistema mais híbrido, né, você poderia ter vários caminhos, mas, em geral, você tem toda a razão, o caminho escolhido é a aceleração do status quo. A gente tira todas as obrinhas que a gente tinha ali de baixo do braço e a gente vai construí-las um pouco no discurso de que elas, enfim, vão resolver esse problema. E todas as cidades brasileiras que sofrem com inundação apresentam esse mesmo processo depois, né.